Fala pessoal, tudo bom? Desenhando com o Thiago, especial aqui de sexta-feira 13. Hoje eu vou assinar vocês fazer então o Jack, do Estranho Mundo de Jack. Ele que é um clássico lá das animações de Tim Burton, né? Então vamos fazê-lo aqui facinho e rápido. A gente começa com um círculo pra cabeça, uma linha aqui embaixo, mais ou menos do mesmo tamanho do círculo. Pescocinho, dessa vez tem pescoço. Já puxamos aqui o ombro e duas linhas assim, ó. Primeiro aqui já forma a perninha. Segundo aqui já forma a segunda perninha, levemente curva o corpinho. Primeiro braço bem magrinho, segundo braço também bem magrinho. Como vocês podem ver, as pernas e os braços são bem mais magrinhos que o normal, tá? Puxa aqui duas manguinhas, puxa aqui também a calça. É um pouquinho maior aqui, você vai na parte de cima da roupa para a parte de baixo. Aqui no pescoço, ó, vamos puxar assim já um detalhezinho, a cola. Assim, meio enfei. Aqui dentro tem dois detalhes desse jeitinho. Puxamos pra cá umas pontas assim, ó. Pra cá, outra pra cá. Vamos ver mais algumas. Outras pra cá e outra pra cá. Mais uma terceira pra vocês. Aí, prontinho. Vamos para os olhos bem grandes, né? Kawai já é grande. É mais dele assim, que é meio uma caveira, meio morto, né? Dois risquinhos para o nariz e com a boca também bem grandona. Um sorriso assim, todo meio costurado. Então a gente faz várias linhas aqui dentro, sobre a linha da boca. Aí. A roupa toda dele é listrada. Então a gente vai fazer várias listrinhas aqui. Sempre na vertical. Aí. Na calça também. Vai. Prontinho. Agora, depois de tudo desenhado, a gente pode contornar. Então vamos lá. Eu vou começar. Vou fazer com um contorno bem grosso. Dessa vez vou usar aqui uma caneta permalinte, tá? Vou fazer um círculo aqui da cabeça. Aí. Nada muito fininho pra cabeça. E agora sim, com uma caneta um pouco mais fina, eu contorno todo o resto. Todo o detalhe aqui da roupinha e do corpinho. Comecei aqui pelo pescoço. Vou descendo já aqui pela roupinha dele. Aí. Depois já vou aqui pra essas pontas todas. Uma, duas e três. Depois já faço o braço. A manga. Mesma coisa. Agora outro braço. Mais tortinho. E essas pontinhas aqui também perto do pescoço. Vamos para as calças. Pézinho. Outro pezinho. Olha que legal. Vamos ver aqui. Já vamos aqui para o círculo do olho. Círculo do olho. Aí. Maris. E a boca. Pescoço. Prontinho. Olha que legal. Esse é o Jack. Agora com uma caneta mais fina ainda. Vou fazer essa costura aqui na boca. Esses detalhes. Esses risquinhos. Aí. E também vou fazer as listras da roupa dele. Ele que usa a roupa toda preta e branca, né? Quem acompanhou lá o mundo de Jack. Conhece. É um personagem super engraçado. Tem um filme. Vi que vai sair um filme novo. Estou fazendo lá um filme novo. Acho que para 2020. Está para lançar. Aí. Tudo contornado. Depois de contornado a gente vai apagar. Olha só. Dei uma clareada aqui. Agora o vídeo vamos apagar. Ficou mais fácil de ver. Vamos apagar tudinho. Para tirar as marquinhas de lápis. Para a gente colorir em seguida. Muito bem. Vamos colorir. Ele é meio branco. Mas a gente pode usar o cinza. Para fazer umas coelhinhas. Para ficar meio osso. Meio esqueleto. Há um cinza aqui. Sempre na parte de baixo. Para dar uma assombrada. A mãozinha aqui também. No pescoço. Pescoço. Olha que legal. Depois do lápis cinza. Deixa eu achar aqui. Agora é isso. Meu o que? Achei. Caneta preta. Canetinha preta. Vamos fazer a roupinha toda dele agora. O branco. A gente deixa branco mesmo. Só vamos contornando aqui. O que for de preto. Colorindo. Aliás. Aqui uma linhazinha assim. A outra não. Assim. E a outra não. Toma bastante cuidado. A canetinha normalmente. Às vezes pode manchar um pouquinho. E vazar. A preta minha. Sempre acontece isso. Mas vamos fazer assim mesmo. Minha canetinha é Faber Castel. Manda de pergunta aí. Ah. Aproveitar também. Mandar um grande abraço. Para todo o pessoal lá. Do Joaquim Passos. Eles estão aí sempre acompanhando o vídeo. E são sensacionais. Muito obrigado a todo mundo. Do Joaquim Passos. Aí. E o sapato aqui de preto também. Esse detalhe aqui no pescoço dele também. Aí. Olha que legal. Vou fazer essa parte aqui com outra caneta mais fina. Detalhezinhos. Essas canetinhas eram muito grossas para isso. Então vamos lá com uma outra caneta. Eu vi com umas marquinhas meio branca mesmo. A própria caneta permanente que eu contornei claro. Eu vou pintar aqui. O interior dos olhos. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Bom final aí de sexta-feira 13 para todo mundo. Tá bom? Um grande abraço. E até segunda. Com mais desenhos aqui. Desenhando com o Thiago. Não esqueça de curtir o vídeo. Se inscreva no canal. Valeu. E até semana que vem. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí